Pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia a todos, tudo no horário Vamos lá, um vídeo meio que revoltante né gente, porque não é um valor barato tá DT3 Sport, essa é a versão Nero XL tá Chegou hoje, dia 15 né, tô abrindo a reclamação aqui na Kabum Tem o protocolo aqui ó, tá, mandei as fotos Só quarta-feira vamos responder, o produto chegou hoje, já com defeito Deveria haver primeiramente uma prioridade da Kabum né Por esse termo ter conseguido chegar com defeito, fabricação ainda né gente Ó, normal, tá vendo aqui né O que acontece aqui, vou tentar aproximar a ponta do ferro Ó, se eu aperto aqui ó, ela desce toda, se eu aperto aqui ó, o ferro vem pra cá Tem um ferro aqui ó Deve ser o arame que desce, que faz o desenho da estrutura Tá pra cima, certo, um outro problema Não tá mola, ó Ó, não é pra descer É pra subir né, ela tá descendo ó, defeito na alavanca Ó Eu tenho que subir manualmente, ó Um defeito na alavanca Tá Eu acho um Nossa, falha ruim é grave né Um defeito desse, isso aqui não tem É montagem humana, isso aqui não é máquina que faz isso aqui né gente Então isso aqui tem que ser analisado, se tem alguma coisa ó Na superfície Então produto caro, R$1.700 Uma cadeira Eu tenho essa aqui, que na época eu paguei R$700 Tem quatro anos atrás Ela tá até hoje, tá Se eu puxo aqui ó Eu tenho que fazer força A única coisa que estragou foi isso aqui O resto, tá tudo intacto Ó A mola funciona Tá, eu não tenho arames Algos do gênero Ficou até, ó Ficar mexendo, ficou até o calinho aqui agora Do arame, ó E essa cadeira tem quatro anos hein gente E é uma cadeirinha básica Simples Tá, não é nada de outro mundo cara Igual essa aqui De R$1.700, tá Então É complicado né gente Produto chegar hoje E com os defeitos desses Lavanca Não tem a pressão da mola Arame da estrutura Ressaltado pra cima aqui Furando o tecido né Fica a minha indignação aí com o produto Tá E indignação que acabou Porque o produto acabou de chegar hoje Deveria ter uma prioridade Já entregou Deu defeito Uma prioridade de atendimento Não esperar até quarta-feira Liguei pro atendimento até quarta-feira Pra me dar uma resposta Tá aberto o protocolo aqui ó Em aberto Aberto dia 15 de nove Onde que não entregou Onde que não entregou Não tem a pressão